Eu já tô começando a achar, viu, Yuri? Que não vai chegar ninguém, meu. Falta quase um pouco mais de uma semana, eu vou fechar a janela. Eu acho que vai ficar só inútil mesmo. É uma possibilidade. Pra mim, pelo pouco que a gente sabe, de bastidores e tal, eu vou até o último dia. Enquanto tiver tempo hábil de janela, eu não descarto que chegue mais alguém. Claro que à medida que o tempo vai passando, vai ficando mais difícil. Mas desde aquela live com o Darino, até antes disso, eu tenho falado que o Bahia tem interesse, mas que não descartaria se não chegasse ninguém. Porque não vai ser qualquer um que vai chegar, trazer por trazer. Acho que tem algumas oportunidades de mercado que podem se interessar. Hoje, inclusive, saiu a notícia do Corinthians atrás do Arthur Cabral, né? Que viria por empréstimo. Acho que seria um nome interessante pro Bahia correr e tentar fazer o mesmo. Acho que o Arthur Cabral ajudaria muito esse time do Bahia. Tem qualidade. Matador lá na época de Fiorentina. Foi pro Benfica. Então, enquanto tiver tempo de janela, que é até 2 de setembro, eu não duvido. Mas também não vou dizer que vai chegar. O Bahia tem interesse ainda nesse mercado. Tem jogadores, tem posições alvo nessa temporada. Mas é aquilo que a gente tem falado. Também entende que o elenco montado é o suficiente pra terminar a temporada de uma forma tranquila. Essa janela de mediano é mais de correção de rota. Se alguém sair, fosse com uma reposição. Foi saindo, né? O Marco ficou, ficou, ficou. E tá ficando. O David Duarte teve seu nome ventilado lá no Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense já tá com outro nome ventilado pra zagueiro. Então, assim, acho que é mais ou menos esse grupo aí. Mas pode aparecer alguma surpresa até 2 de setembro. Pois bem. Quem é o árbitro, Yuri, de domingo? É o árbitro que apitou a final, inclusive. Apitou a final da Olimpíadas entre França e Espanha. Senhor Ramon Abate Abel. Ramon Abate Abel apita a partida entre Bahia e Botafogo. Traz boas lembranças porque a última partida que ele apitou foi um tal de Bahia 4, Atlético Mineiro 1. Última rodada do Brasileirão do ano passado. Era o senhor Ramon Abate Abel. Valorizado na CBF. Como eu falei, vem de uma final olímpica. Foi o árbitro da final olímpica. Veio com desempenho muito bom. Inclusive, tem uma imagem muito curiosa. Ele chegou em Santa Catarina e botaram ele em cima do carro de corpo de bombeiro. Ele... Eu nunca vi isso pra árbitro, não. É porque ele apitou a final olímpica. Ah, Ramon Abate, parabéns! Eu preferia que você nem apitasse e que o Brasil estivesse na final. Pois é. Mas é ele que apita domingo. É o árbitro que pra mim dá muitos cartões. Dá muitos cartões, senhor Ramon Abate Abel. Mas tem tempo. Tem tempo mesmo que eu não vejo o arbitragem dele curioso. Que a última foi no ano passado, em dezembro. E o de à frente do Bahia, a gente tem São Paulo, Botafogo, Flamengo na Libertadores. mas um já vai cair, né? Porque é São Paulo e Botafogo, então já vai diminuir isso aí. E pelo chaveamento, se o Flamengo passar e o São Paulo ou o Botafogo também, já vão se enfrentar, né? Já tá cruzando. Eu falei dos quatro do lado direito, só chega um. Flamengo passando, pelo menos é a garantia que vai ter um na final. A garantia que deve ter um na final, porque tem o Pearol. Dos quatro, vai ter o Pearol. Tem três no Pearol. Do outro lado, Atlético Mineiro e Fluminense. Dificilmente vai pra essa final. As três equipes brasileiras, claro. O Flamengo tem que passar hoje. Tem mais equipe, inclusive, que a equipe do Bolívar, mas tem uma tal de altitude que é chata lá de La Paz. É um negócio complicado. 3.800, 3.400 metros. Algo bem complicado. Mas tende, tende. A tendência é que a gente tenha pelo menos um brasileiro nessa final, que é desse top 4, top 5, que seria muito bom pra gente. Não tem brasileiro, meu irmão, que seja campeão pra mim, Botafogo, São Paulo ou Flamengo, porque abre mais uma vaga. Não tem segredo do time, não, né? Não tem. A gente falou disso há pouco. É o mesmo time do Bahia. Você não acha nem que um Everton ou um Paulinho pode ser poupado no primeiro tempo? A não ser que tenha um desfalque. Mas não vejo, não vejo. Não vejo mesmo o Bahia fazendo isso. Fez muito pouco ao longo da temporada isso. Uma partida ou outra, uma situação ou outra, o Bahia teve uma semana completa pra enfrentar o Grêmio, tem uma semana completa pra enfrentar a equipe do Botafogo. Não vejo, não vejo. Pode ser que aconteça. Mas eu acho que vai ser muito mais uma surpresa, assim, ou alguém que esteja com secar muito alto e numa semana cheia, não vejo. Três dias de folga. É, e depois da partida contra o Flamengo na quarta-feira, vai ficar mais uns dez dias aí sem jogar. Do Bragantino, desculpa. Tem o Flamengo quarta, Bragantino domingo, depois fica doze dias mais ou menos sem jogar o Bahia. Então, não vejo nenhuma mudança nessa partida, não. É, foram três dias de folga até. O Bahia, pra não querer falar que tá dando folga, Yuri, o fato dos voos fretados retornarem na madrugada, o Bahia alega que aquele dia do retorno, é, tipo assim, voltou no domingo na madrugada. Aquela madrugada trata o dia todo como retorno. Então, libera os atletas que retornaram. Tipo assim, o jogo foi Grêmio. Bahia voltou de voo fretado. O voo saiu de Porto Alegre, se eu não estiver enganado, onze da noite. Onze da noite, voo direto, chegou em Salvador ali por volta de um e meia, duas da manhã, né, e aí, resultado. Colocando mais uma hora pro cara desembarcar e chegar em casa, o cara chegou em casa três da manhã, o maluco tá liberado, não tem aquela coisa de não, vai ter três na tarde e tal, reapresentação, não. É liberado e trata aquele dia como retorno, da mesma forma que se tivesse dormido no hotel e saído meio-dia pra retornar pra Salvador. Então, faz parte do retorno no voo fretado. Domingo, então, o retorno, segunda folga, ter essa folga e aí alguns, ah, Everaldo, eu não lembro quem foi agora na pergunta, mas Everaldo, três dias de folga e tal, Everaldo, não, importante, né, precisa recuperar também e tal. Eu acho que foi o Roger Machado que falou, não lembro se foi o Roger Oguto, mas que falou, gente, a folga, ela faz parte da recuperação. Os caras correm, treinam e tal e precisam daquele dia de folga e tal, fora o lado, o lado trabalhista, né, mas falando do próprio corpo ali, do próprio corpo humano, então assim, Bahia deu as folgas que tinha que dar até porque essa semana agora que vai iniciar no domingo vai ser uma semana de três jogos em oito dias, então já não vai ter folga, né, já vai jogar no domingo, segunda é representação à tarde, provavelmente, aí quem atuou 45 minutos ou mais faz um trabalho de academia e tal e depois é trabalho leve de aquecimento e é liberado e os demais treinam e por aí vai, né, pra ver a sequência. Pra que poupar, minha gente? Tá achando que... Que como é, rapaz? Que Botafogo é cachorro morto, Agora não tô pensando no Flamengo e sim no Botafogo. Flamengo só às 18 horas de domingo. É por aí, Yuri Santana, foco no Botafogo, bora ganhar, bora torcer pra que o Palmeiras se lê, que o Flamengo se lê, Fortaleza vira líder, a gente entra no G4 e vamos embora de modada. Ô, Lion, não solte minha mão não, você não soltou ano passado, não vai soltar agora, vamos juntos, caminhando rumo a Libertadores, que seria histórico também, Yuri, duas equipes nordestinas na Libertadores em 2025. É, eu também acho que o Bahia tem que focar mais do Brasileiro do que tudo. Seria ou não será, com fé em Deus. Tem muita vaga, podendo aumentar, como a gente tem falado, não é abrir mão não, também não abriria mão da Copa do Brasil em umas quartas de final. Então, é ir com o que tem agora, tem tempo de recuperação, se acabar perdendo alguém por lesão, é do jogo, acontece, mas foco total, foco total nas duas competições, primeiro o Botafogo, vencer a equipe do Botafogo, passa dos 40 pontos logo de uma vez por toda a equipe do Bahia e segue caminhando aí no seu objetivo de uma vaga na competição internacional, na principal competição internacional e ainda podendo ser uma fase de grupo, que seria um alívio de calendário, de pressão ainda maior. Então, tem que seguir o do brasileiro, focado no brasileiro, acabou o jogo, foco no Flamengo para a quarta-feira. Você viu que a CBF confirmou onde vai ser a final da Supercopa ano que vem, né? Eu vi. No Mangueirão Balança, viu? Vai ser lá, vai... É, pô, Mangueirão Balança, você nunca viu o Mangueirão Balançando, não é, pede? Vou lhe mochar um jogo do Pai Sandim, isso para você ver o Mangueirão Balançando, pô. É, vai ser lá no Mangueirão, e aí já vem também aquele lado político, sabe, Yuri? Tipo, Mangueirão já se colocando como candidato para a Copa do Mundo Feminina em 2027, que deve acontecer no Brasil, e já está confirmada, né? Sim. É, que vai acontecer no Brasil, então, o Mangueirão aí se colocando à disposição, ano que vem, final da Supercopa, campeão da Copa do Brasil contra o campeão da Série A se enfrentando na Supercopa lá no Mangueirão em Belém do Pará, ainda toma um tacacá, vem, Migia, você toma um tacacá e vê o Mangueirão balançar. Pronto. E está aí onde vai ser a Supercopa no ano que vem, mas, além disso, a gente torce para que seja histórico para o Bahia, né? Seja um ano diferente e que tem muita gente conectando, Yuri, mas a gente já vive um momento diferente, né, Yuri? Onde o Bahia, depois que deu aquela guinada e subiu no campeonato, o pior que a gente caiu no nosso pior momento foi para a sétima colocada. É isso, velho. Foi um momento de oscilação que acontece com todas as equipes, mas passou, passou, e que tenha passado realmente, ficado para trás. Pior colocação nesse sétimo lugar, o Bahia tem, acho que, 12 rodadas em um G4, tem umas 16 em G6, então, assim, uma equipe consolidada na primeira parte da tabela e que tenha passado esse pior momento, de fato, e que o Bahia vai alcançar voos maiores, porque tem um calendário de jogos bem complicados agora ainda. Tem agora a equipe do Botafogo, falando só de brasileiro, tem a equipe do Bragantino depois, tem a equipe do Atlético Mineiro depois, tem a equipe do Fortaleza depois, então, uma sequência de jogos pesados aí que a gente vai precisar do melhor do Bahia. Pois bem, o Bahia que deve contar, como a gente já falou no início da live, para quem não viu, deve contar com o retorno do Ademir, mas o Rezende, ainda sendo dúvida, Biel provavelmente vai estar fora, né? Biel e Gilberto, difícil. Biel e Gilberto. Trata tudo de lesão ainda. Difícil, quem volta é a Adriel, volta pelo menos a ser relacionado, né? Porque estava, cumpriu cláusula contratual e acabou ficando fora da viagem. Quem viajou foi o Gabriel. Ó, o Diego Vidal, ele mandou aqui, ó, Mário, boa noite, fechei uma compra de pacote para Paris agora por conta da sua propaganda e já estou vendo se já incluo o jogo da Copa da volta. aí, ó, o... Lembrando, viu, gente? A Encontra e Sua Viagem está com um pacote para Bragantino e Bahia. Bragantino e Bahia, você compra tudo, viu? Divide até 12 vezes sem juros, é hotel, translado, passagem aérea e ingresso para o jogo, irmão. Tudo isso, arroba Encontra e Sua Viagem salvador.cda. E o detalhe, a equipe do meu querido Messi e da minha querida Araci já estão preparando também o pacote para o jogo de volta da Copa do Brasil lá no Rio de Janeiro. Então, já adiante do seu lado, porque Boa que chega primeiro, MG. MG disse que Boa que chega primeiro, bebe água limpa. Então, adiante do seu lado, porque quem chegar primeiro, acha as passagens mais baratas, porque depois a passagem vai lá, fica mais cara, muda, então, corra adiante do seu lado, arroba Encontra e Sua Viagem salvador.cda E aí, você vem com a gente, viu? Vai ter pré-jogo, vai ter live um dia antes. Aí, ó, minha querida dona Mônica Bercovitch, ela botou aqui, eu liguei hoje para Encontra e Sua Viagem. Primeiro lote está quase acabando, pois é, e esse aí, adiante do seu lado, viu? Diga logo o que é que você quer e tal, inclusive, como não tem ainda venda de ingresso para Flamengo e Bahia, tem um lote já sem o ingresso, sem o ingresso. depois, surgindo a venda de ingresso do jogo do Flamengo lá no dia 12, aí com certeza o nosso querido Messi vai lançar o pacote com o ingresso adicionado, porque não dá para botar o ingresso agora, porque não sabe qual é o valor também, né? Inclusive, o Bahia divulgou os preços de ingresso para o jogo contra o Botafogo e quando eu falei segunda, não, o Bahia não aumentou o ingresso de manhã, você falou o quê? Disseram que já estava atrasado, o ingresso visitante agora já está R$150, a meia ou a inteira, a meia é falar R$150, aí a Libertadores R$150 inteira, R$75, a meia, Yuri, no Botafogo. Já é um pré para dizer, se segura aí, pai, que Bahia e Flamengo vão empurrar em gente, viu? Não duvido, não duvido do Bahia colocar um preço, tem que acompanhar, eu não sei se é o ingresso, tem que ser similar, o ingresso vai ser... É do setor semelhante também. É do setor semelhante. É. Então pronto, então coloca ali o da ferradura ali, um lote ali de 30 ingressos a R$500 e já foi lá. Acho que o outro lado, o Sudeste, o Sudeste, ali é o Leste, o Sudeste é o fundo do gol, os dois pedaços ali do fundo do gol, então vai ter parte da torcida do Bahia que vai pagar esse valor no Sudeste, R$75, R$150, e o outro lado pagando que a torcida visitante R$75, R$150 no jogo do Botafogo. Mas foi o que eu falei, o Bahia disse que ainda não colocou os valores mais altos que pode ser praticado, alta demanda, altíssima demanda. Vamos ver quanto vai ficar essa brincadeira de Copa do Brasil. É.